Música 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 Perto do encerramento do ciclo de 3 anos no Botafogo Academy, um grupo de intercambiários do Cazaquistão teve uma grande oportunidade de testar suas habilidades na última semana. Música Os asiáticos enfrentaram a equipe sub-17 do Palmeiras, em jogo amistoso realizado em Guarulhos, na Academia de Futebol 2, local onde as categorias de barras do Verdão fazem os seus treinamentos. Música Os meninos do Cazaquistão fizeram uma partida equilibrada e em muitos momentos chegaram a dominar o confronto. Porém, o resultado final foi de 2 a 1 para o Palmeiras e o coordenador do Botafogo Academy aprovou o desempenho da equipe dos Cazaques. Com satisfação que a gente acabou o jogo agora e a gente ficou feliz pelo trabalho, fomos bem recebidos aqui no Palmeiras e os garotos ficaram muito felizes. O jogo foi realmente um jogo bom e a gente esperava realmente que eles pudessem se empenhar e fazer o melhor deles e eles fizeram. Gladstone ainda aproveitou a oportunidade para fazer um balanço às atividades envolvidas com os jovens do Cazaquistão. Na opinião do coordenador do Botafogo Academy, a evolução dos asiáticos ganhou muito destaque. É, todo grupo que chega, realmente ele vem de várias cidades do país lá, né? Então eles não se conheciam. Aí você tem que montar um trabalho, conhecimento de grupo, colocar a parte tática, a parte física, trabalhar um pouco mais a parte técnica. E eles foram, no decorrer do trabalho, foram ganhando, né? Dentro das capacidades deles também, porque o brasileiro já é uma coisa mais nata, o brasileiro já é uma coisa que, desde criança, o ambiente do futebol brasileiro já leva a criança a jogar futebol. E nos países igual como o Cazaquistão, por exemplo, a dificuldade é maior para ter campos de futebol, para ter escolas de futebol. E realmente dentro do que eles veem, o lastro deles de atividades do futebol, a gente vê com bom êxito o final do trabalho. O ciclo de aprimoramento dos jovens cazaques será encerrado no próximo dia 1º de dezembro. E depois disso, todos irão retornar à terra natal. Cada adolescente ainda vai receber um certificado de conclusão do programa de intercâmbio do Botafogo Academy, em uma cerimônia que será realizada no Estádio Santa Cruz. Este é o segundo grupo de meninos do Cazaquistão, que está passando pelo período de estágio de 3 anos no Botafogo Academy, que tem como base o Centro de Treinamentos Manuel Leão.